Recordar é viver diretamente do Carnaval de São Paulo, ensaios técnicos, hoje da Tom Maior. Tô aqui com o querido André Almeida, dispensa comentários, dispensa experiência. Quantos anos, André? De comissão? 28 anos aí no Carnaval, meu terceiro Carnaval aqui na Tom. O coração, vou conversar pra você, Júnior, que o coração fica, parece que é sempre estreia. Mas a gente fica nervoso com o nosso primeiro ensaio técnico, mas eu tô bem tranquilo com o trabalho que a gente vai apresentar. A gente tá vindo numa construção de um projeto super lindo, desenvolvido pelo Flávio. E a gente vai fazer uma apresentação, acho que grandiosa, do jeito que a Tom Maior merece. E eu fico muito grato, tô muito nervoso hoje pra ver tudo que a gente montou e planejou pra ver se vai dar certo tudo hoje. E o público pode aguardar alguma surpresa nesse ensaio ou vai deixar pro desfile? Ah, e a gente vai deixar pro desfile. Vai nem o espanherzinho? Hoje nós viemos, a gente vai trazer um pouquinho dos personagens da comissão de frente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia hoje. Então nós trouxemos esse ar do amor da Grécia, dos gregos hoje, pra comissão de frente. Tem a ver um pouquinho com o nosso projeto do Carnaval. Acho que todo mundo tá esperando a comissão toda de índio. E a gente trouxe hoje uma homenagem aos gregos e vamos trazer um pouquinho dessa cultura pra cá. Mas é sempre uma surpresa pra gente e a gente, eu acho que vai trazer uma surpresa aí pro Carnaval. Então, vamos ver. É isso aí, gente. Nem que eu não posso revelar muita coisa. Eu tô te enrolando. Todo coreógrafo aí, enrola, enrola, enrola e não conta nada. Mas você, querido leitor, gruda aqui na Recordar a Viver, no desfile da Tão Maior, pra ver todo o amor que eles vão esmanjar por essa avenida. Recordar a Viver, porque a melhor escada de samba é a sua. Recordar a Viver, porque a melhor escada de samba é a sua.